Humanizar o atendimento das vítimas de violência sexual Este é um dos principais objetivos do acordo assinado entre as Secretarias Estaduais de Saúde e de Segurança Pública O acordo prevê o treinamento pela Polícia Civil dos profissionais de saúde dos hospitais de referência do Sistema Único de Saúde para realizarem a coleta de provas e vestígios em pessoas em situação de violência sexual O crime de violência sexual é um crime que tem várias nuances Tem a nuance criminal, mas ela tem a nuance da saúde da vítima Ela tem a nuance da assistência social da vítima Dos impactos sociais, afetivos, porque às vezes o agressor é familiar Enfim, é um fenômeno, vamos dizer assim, que abrange várias pastas E o trato não pode ser separado pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pela Secretaria de Saúde, pela CEDES Enfim, o trato tem que ser integrado Então o que hoje se faz é formalizar uma iniciativa que já vem acontecendo em algumas unidades hospitalares De que nas unidades hospitalares seja já feito o atendimento humanitário, humanizado Mas que também seja feito o atendimento da colheita dos vestígios materiais com eficiência Da colheita dos vestígios materiais que sirvam para a Polícia Civil Formalizaria autoria, materialidade, colheita de DNA Que vai incluir lá no nosso Banco Nacional de Perfis Genéticos Procurando aí o envolvimento daquele agressor com outros fatos Enfim, a busca é só para integrar os órgãos envolvidos Entregar para o mineiro, para as mineiras vítimas de violência sexual Um melhor conforto, uma não revitimização No sentido de que ela alcance então Não ser mais ainda penalizada por uma situação cruel que lhe aconteceu O registro das informações durante o atendimento dos profissionais de saúde Proporciona um atendimento emergencial, integral e multidisciplinar Além do mais, assim como regra geral Nos casos agudos, a vítima não precisa ser conduzida ao Instituto Médico Legal Para ser submetida ao processo de coleta A grande vantagem é o atendimento humanizado Que contemple todas essas nuances que eu falei E ela não precisa depois se deslocar ao IML Que é, às vezes, um ambiente, vamos dizer assim, menos adequado Ao atendimento desse tipo de crime, do crime sexual No hospital ela já vai ter o atendimento médico E essa parte da colheita de materiais, etc Que antes era feita no IML A vítima não precisa se deslocar Depois daquilo ali ela pode ir embora para casa Ela pode tomar banho, ela pode tentar retomar a vida E antes não, antes ela teria que ir à delegacia Depois no IML, aí pega uma guia Enfim, esse caminho foi encurtado e o tratamento humanizado O novo procedimento amplia o atendimento Não só a mulheres, crianças e adolescentes Mas qualquer pessoa vítima de violência sexual Atualmente, esse protocolo é praticado em cinco hospitais de Belo Horizonte E em outras 20 unidades de referência do interior Com a formalização do acordo, o processo será ampliado para todo o estado É um ganho grande, é algo muito complexo e a gente tenta simplificar o processo Então vamos lembrar que a vítima, ela se sente muitas vezes envergonhada Ela não quer falar sobre o assunto Muitas vezes ela nem sabe o que aconteceu quando a gente está com a criança Uma criança como vítima Então a gente simplifica no ambiente hospitalar, humanizado, preparado Todo o processo relacionado à coleta de material, a exames laboratoriais E também os medicamentos para doenças sexualmente transmissíveis que já é dado Então é um momento já muito complexo e traumático E a gente tenta dessa forma simplificar todo esse processo E expandir isso para o estado como um todo É uma das coisas mais marcantes na atuação nossa dentro de um hospital E a gente muitas vezes tem pequenos sinais que aconteceu uma violência sexual Ou uma lesão, alguma lesão no órgão genital Ou algum relato diferente Então toda aquela anamnese, o exame físico feito num exame normal rotineiro A gente consegue muitas vezes identificar alguma suspeita de ter havido esse tipo de crime Então a gente ter todo esse processo concentrado no hospital Isso dá ao médico mais confiança em poder seguir nesse caminho Para que a gente não corra o risco de negligenciar esses sinais Então para a atuação médica e de toda a equipe de saúde É muito bom a gente ter esses processos bem definidos Os protocolos bem estabelecidos Para que a gente não deixe escapar nada Hoje em Belo Horizonte a situação já está definida A própria Polícia Militar quando recebe isso lá, essa notícia que houve um estupro Ela leva para essas unidades que a gente chama de unidades referência Ela não leva para outra unidade, ela leva para essas que já estão preparadas E no interior, é por isso que eu disse que precisa expandir Que o nosso estado é grande Precisa expandir para que mais unidades estejam treinadas para esse tipo de atendimento Agora, o que o secretário falou anteriormente é o seguinte Às vezes não é a Polícia Militar que leva Às vezes uma mãe notou lá na criança uma lesão na parte íntima e leva para o hospital É o próprio médico que também vai ter esse treinamento, como o doutor falou E vai entender que aquilo ali tem vestígio de um crime sexual Então ele vai fazer a colheita e o próprio hospital é que vai dar conhecimento à Polícia Civil De que aquilo ali pode ser uma violência sexual O processo de elaboração do protocolo passou pela capacitação de um grupo inicial De profissionais de saúde e pelo desenvolvimento de um kit padrão de coleta de vestígios Com todo o material necessário para uso nos hospitais credenciados Durante o atendimento inicial à vítima Os kits são feitos pela Polícia Civil, pelo IML São destinados aos hospitais Então é assim, uma vítima entrou no hospital Vítima de violência sexual Há um protocolo que os médicos do hospital vão seguir Aquele protocolo trata tanto da questão social, da questão médica E da questão técnico-científica E a forma de colher, a forma de armazenar, a forma de comunicar Ou seja, um fluxo de trabalho bem desenhado Esses profissionais médicos da medicina Que tem enfermeiras e outros, não é só o médico Eles vão passar por um treinamento feito pela Polícia Civil Feito pela nossa Cadepol E também pela própria SES nos aspectos médicos Também pela SEDES nos aspectos assistenciais E aí tudo isso é feito um protocolo que todos aqueles envolvidos vão seguir E aí depois aquele material da colheita Que interessa ao crime Eles são enviados ao IML E aí é DNA e outras provas relativas Eu acho que esse tema é um tema de fácil adesão Isso aí sensibiliza qualquer profissional de saúde Então agora a nossa expectativa com a assinatura É que a gente expanda isso para todas as regiões do Estado E consiga dar o primeiro atendimento da forma correta Em relação à vítima O primeiro ponto é esse Tratá-la com os medicamentos necessários Em relação a doenças sexualmente transmissíveis Com os exames laboratoriais obrigatórios que devem ser feitos E o acompanhamento em relação a isso E agora também unificando a coleta de material Para que a gente possa identificar o criminoso Para que ele não faça isso de novo Então agora a gente expande isso para toda a região do Estado Eu acho que ganha sociedade Na medida em que o Estado se aparelha melhor Ao integrar as diversas ações da Secretaria de Saúde Da Polícia Civil Da Secretaria de Desenvolvimento Social O Estado se aparelha melhor Para poder lidar com essa tragédia social Que a gente assiste infelizmente ainda em grande escala Ganha sociedade na medida em que o Estado se fortalece E tem capacidade de executar uma política pública De maneira mais competente